Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Kasrak aqui no canal do Zang Na ultima parte a gente devastou aqui a cidade de Altdorf Dando um golpe sério no poder do Império que agora está sofrendo com Arne Bulgkan Em todas as suas cidades restantes né Se eu não me engano eles estão em confederação com Wasteland ou não? Acho que eles já perderam a cidade que eles tinham Mas eles tinham feito a confederação eu acho Então Wasteland ainda está aqui, então sei lá Então eles só tem essas 3 cidades aqui restantes Então se a gente devastar as 3 a gente já vai destruir a facção do Império Embora a facção de Marienburg seja se aproximada aqui Eu vou continuar seguindo para devastar as cidades do Império aqui Eu não quero que eles cresçam Só que eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar o meu exército auxiliar Ao invés de você mandar ele sozinho ele vai morrer Então eu vou trazer o Kasrak aqui mesmo Tem até aqui Kasrak Se o Marienburg decide pegar Outdorf A gente vai atacar eles porque a gente vai estar aqui escondido Deixa eu ver aqui, dá para trocar uma infantaria Então eu vou trocar... É porque esse aqui é melhor em tudo e ainda tem escudo Então eu vou tirar 3 Acho que eu consigo manter É praticamente uma coisa de manutenção Vou pegar um desses e dois desses que é de lança né Porque aí eu substituo os lanceiros E acho que só Pera aí Kasrak pode construir o que aqui Eu já poderia pegar aqui as carruagens né Seria bem interessante ter carruagem de início E é um monstro já que eu posso pegar aqui Os rebanhos de Laminagoris O que é que isso aqui faz? Renda de Corindice... Ah tá Então eu vou pegar esse aqui vai Renda de Spolios pós-batalha É bom também Aí com os monstros aí a gente vai conseguir Atacar melhor as unidades arqueiras do Império Mesmo quando a nossa facção é rápida Ainda é meio difícil você conseguir pegar arqueiro com facilidade Sem uma unidade de cavalaria né E os monstros que a gente vai poder recrutar ali agora Eles são de cavalaria Eles colocaram um exército aqui em Grumburgo Mas não vai adiantar nada Eles vão morrer da mesma forma E eu já devia estar lendo a história Não sei por que eu não estou lendo E lembrando que todo personagem nessa campanha Tirando o Kasrak Você pode mudar o nome dele E criar uma história pra ele né Então sinta-se à vontade aí pra dar nome pro Goros Arrasa Corações Só não vai dar pra nomear as unidades do exército auxiliar Que eu ganhei né Mas fora isso vocês podem dar nome Pra qualquer unidade do meu exército Criando uma história Por que que tem esse nome E eu vou mudar aqui E vocês podem ver durante o vídeo Quantas a sua unidade está matando Então sejam criativos Me mandem os nomes Eu lerei aqui a história pra vocês Da que fica mais legal Se a unidade for uma só Beleza O Kasrak subiu de nível do nada aqui Vamos ver o que eu vou colocar pra você agora Eu estou colocando TBD Renovado né Então põe mais um aqui Vamos aumentar as baixas capturadas Que é sempre bom Assim a gente pode recuperar os exércitos mais rápido Ahn Vem aqui pra Grumburgo Eles quase não tem guarnição Mas eu acho que vou ter que lutar pra não perder muita gente Então pera ai Vem pra Eu tenho que lutar porque a barra está na metade aqui E se eu não lutar eu vou perder muita gente Não sei porque o jogo não está deixando eu salvar aqui Então vamos salvar e bora lá Começamos com 1 vento de magia de novo Porque estamos com aquele evento ainda né Vamos ver se a gente pega pelo menos 2 Opa até que veio bastante Então como A gente tem envio de vanguarda A gente vai mandar todo mundo ficar aqui na frente Como sempre Que é pra cercar devidamente esse exército Arqueiros aqui Minotauros podem esperar aqui O Kasrak no meio da galera ai Dois de vocês aqui Dois de vocês do outro lado Um de vocês aqui 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 O outro aqui O outro aqui O outro aqui O outro aqui Chama aqui atrás Vamos começar Então vocês quatro que eu vim pra cá Vocês ataca aqui Vocês ataca aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui 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 Vocês cerca aqui Minotauros corram pra cá Pra cima das filas de Sigmar Vocês todos atirem flecha ali Vocês todos atirem flecha ali Nosso xamã só vai se aproximando Acho que foi todo mundo Nosso outro general pode vir para cima também Se que a briga começar a gente já começa a jogar as magias Lá vem a torcida A gente não tem penalidade por lutar na floresta Então é uma péssima decisão deles De lutar no meio das árvores Vamos jogar um debuff aqui no meio Um parasita aqui no general deles Não vai durar muito tempo Não vai durar muito tempo Massacres ali A chance que o Império tinha de impedir a gente De sair devastando tudo aqui Eles perderam quando perderam o Exército Calfrance E mais ainda quando perderam a capital Vocês podem vir aqui flanqueando O Azorg vem aqui brigar com o mineral deles Jogam mais um parasita nele Jogam mais um parasita nele Aqueles que pararam aqui atrás Se precisar vieram para cima Tinha até um cavaleiro do Império Tinha até cavaleiro do Império Tinha até cavaleiro do Império Não sabia Eles são inabaláveis Eles são inabaláveis Por isso que eles estão lutando ainda O mineral deles O mineral deles já correu Agora todos os meus arqueiros atiram nele E aí Esse grupo correu Vem para cima desse Vem para cima desse Pelo menos as minhas infraterias mais básicas Sem lutar com os arqueiros dele Pelo menos as minhas infraterias mais básicas Senão está ferrado Gente, desistem? Acabou já para vocês Vou até acelerar Porque realmente acabou Só esses filhos de Sigmar E esses arqueiros desistirem Pronto Mais um povoado devastado Para a gente Ok Vamos devastar e profanar Para ganhar um crescimento Cuína dos Humanos Essa aqui a gente ganhou agora com gorros A gente já tinha com Khazrak Espada do signo dourado Essa espada dourada com sede ao usuário Um pressentimento e agilidade em batalha Que nenhum mortal deveria ter Vamos chamar a subir de nível Vamos colocar agora Vampirismo que aumenta a taxa de recarga E o espalhar corrupção Para diminuir a ordem pública Das cidades que a gente for passando Agora o Império Não tem exército nenhum Por enquanto Ele com certeza vai começar a construir outro no turno seguinte Mas por enquanto ele não tem nada para se defender Então a ordem pública só vai continuar diminuindo Já poderia aqui emendar e atacar a Tala Backland Mas eu não vou fazer isso Eu quero destruir o Império primeiro Esse que eles tem aqui depois pegar essas cidades que eu estou devastando Se eu ficar parando de pegar a facção no meio do caminho Não vai ser muito legal Marienburg está aqui colonizando algumas das ruínas que eu deixei para trás Pelo menos Scarroburgo E daqui a pouco a gente vai lá brigar com eles também Então sem preocupações Sem passar o turno Esse exército auxiliar vai se juntar em cima da gente aí Continuando da história agora do Zuma Esfera A origem do Zuma Esfera é juntamente perto da origem da humanidade Na verdade A humanidade é muito antes do colapso dos polos do norte e do sul Não havia algo como o Zuma Esfera vivendo no mundo naquele tempo antigo Naquele tempo a humanidade ainda estava se conhecendo como uma raça desconhecida Confinada a terras longe das antigas civilizações dos anões e elfos Os antigos criaturas anciãs de incrível poder Sempre olharam com seus olhos de guardiões sobre esse mundo em crescimento Ficando de olho nas raças que eles não reconheciam como benéficas e suas verdadeiras formas de vida Pera aí Eita Ganhei dinheiro aí pro Devastar 4 povoados Recentemente crescente Zuma Esfera observaram com desdém as cidades humanas ao longe Sonhando e estracelhando tudo o que detestam É chegada a hora Na verdade ainda não é chegada a hora não Que eu estou indo ainda Deixa eu ver quanto que é a manutenção dessa carruagem 150 carruagem E esse aqui é 200 O que que é esse aqui? Presença monstruosa Dá um bônus de liderança e vigor para as unidades em volta Interessante E esse aqui Matar corpo a corpo só para unidades Poxa 200 é um negócio que eu realmente não vou conseguir manter agora Então eu posso melhorar meu acampamento aqui Aumentar a renda E até aqui Não vou nem mandar mais exército auxiliar de atacar lá Porque ele morreria para a guarnição sozinho Então não daria muito certo Então o Alemburgo provavelmente vai perder essa cidade aqui Você deve sair da Para de cuidar dela O próprio Marenburgo já está sofrendo de ordem pública Então eles estão bem ferrados Nesse quesito Vamos passar o turno de novo Entretanto um evento catastrófico ocorreu Em um tempo desconhecido do tempo Um tempo desconhecido do tempo Uma frase excelente Na verdade é um ponto desconhecido do tempo Mas fica melhor assim E desde então Amaldiçoou a humanidade para sua Inevitável Corrupção Agora o evento das origens do caos Uma grande calamidade caiu Alguma coisa gloriosa Maravilhosa e poderosa Morreu E quando morreu O grande portal Os grandes portais do polar Da região polar Uma vez conhecido como Uma maravilha da tecnologia Colapsou e dentro dele Surgiram coisas Coisas do caos Que fluiram como um rio Sobre uma terra sem vida Na região do norte Nas devasações do norte Nas devasações do sul E agora Já está acabando o turno Confederação do Império com Stirland Agora o Império está expandindo Um pouco para longe Vai ser bem chato Está aparecendo uma missão para atacar O Edward Von Kral Os Stirland devem ter dois povoados E com certeza eles devem estar em guerra Estavam em guerra com os vampiros O Império se não me engano Começa em guerra com os vampiros Eu espero que os vampiros Ataquem as cidades que eles capturaram Agora Porque eu não vou conseguir ir lá Eu poderia inclusive Subir aqui e bater em Carroburgo Mas eu vou seguir meu plano Continuar devastando as cidades Aqui Agora eu vou botar uma ponta aqui Mais um leve A gente pode botar a TVD Renovado Agora a gente vai vir até aqui Eu vou tirar Um desses pequenos aqui E vou regrutar uma carruagem dessa Pelo menos a carruagem eu consigo manter A minha rio ainda está mostrando 400 Quando eu estou acampado Mas é porque reduz um pouco a manutenção Mas sem estar acampado eu fico com 150 Então eu ainda consigo manter essa Essa galera Vou ficar saqueando que isso aqui eu não vou nem esconder Porque vai que eles decidem me atacar Na verdade vocês me atacaram eu vou conseguir recrutar a carruagem Então espera aqui Eu quero começar logo com os 2 exércitos para esse aqui Assim que possível Mas eu preciso gerar dinheiro para isso Tem esse aqui que precisa de 6 de crescimento e reduz a manutenção em 10% O que seria muito bom de ter Eu poderia conseguir um negócio de Minotauros também Passo o turno Queimando de uma ferida da própria realidade em pessoa Eram demônios que tinham poderes através de portais de magia Os efeitos da destruição do portão criaram todas as formas de abominações E dessas abominações chegaram as primeiras incursões do caos E os primeiros homensferas Com uma fábrica da realidade que se dilacerou Dos céus que ficavam pulsando cometas de pedra não sei o que 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 tá dizendo? Weirdling Alguma pedra mágica do universo de Warhammer que eu desconheço Contraia a luz e Piscava do seu despertar como Florestas indomáveis As terras Eram punidas Como se fossem pelos próprios Pujos dos deuses em pessoa Grande picos de energia do caos solidificada Eram jogados através desses portais dimensionais E queimavam os céus Eles se colapsavam contra o mundo com meteoros caindo Meteoros caindo nas florestas Música emitida e flagela Só que é região de Carroburgo Vou ter que voltar lá então São muitas as maldições do homem Eles pensam, por exemplo, em expulgar as manadas da floresta Todbringer envia seus exércitos de Middenheim para varrer os gores de Drakwald Eles até já mataram alguns ululantes Enquanto os chefes brigavam entre si pelo poder Entretanto, Middenheim fica no alto do planalto de Uriksberg O que dificultaria um ataque de força bruta Caso os ungulados decidissem se reunir sob um só estandarte Não, para se vingar de Boris Todbringer Será melhor que os filhos do caos Sejam mais astutos Para finalmente reduzir suas cidades ao pó Kasrak sabe que o conde eleitor de Middenheim é um tolo honrado Quando viu seu povo ardendo chamas Boris certamente irá resgatá-los O que o tira de cima de Uriksberg Além disso, esses respeitos malignos também vão causar pânico E medo nos habitudes do império E serão de grande motivação para os homosferas Que convence a carnificina sob o comando de Kasrak E que seu nome seja urrado enquanto o sangue é derramado Ok, vamos atacar aqui a cidade Helmgard Agora a gente tem uma carruagem para ajudar na batalha O que você pode construir aqui meu querido? Na verdade nada agora né Porque... Está acampando Eu poderia esperar mais vezes auxiliar para dar uma força E eu acho que nem precisa agora que eu tenha as carruais aqui Os cavalarias dele acho que consegui o cuidado dos arqueiros E os arqueiros dele eu cuido com essa carruagem aqui Então sem mais delongas já vou aqui para a cena deles Vamos derrotar agora o patriarca supremo Wiggle Waldorf Ok, começamos com 32 centos de magia, está ótimo É um mapa customizado, então não teremos o campo aberto a nosso favor Que ao mesmo tempo eu acho ruim Mas eu acho mais legal lutar numa cidade assim do que campo aberto Deixa eu ver, temos uma entrada aqui e aqui Aqui tem um espaço grande e aqui também Então vou fazer o seguinte, vou colocar nossos arqueiros entre as duas entradas aqui Vou dividir aqui o exército em dois grupos Grupo 1 aqui Grupo 2 aqui Caso o arqueiro vai ficar aqui Nossa chama no meio Minotauros Vocês vão entrar aqui um pelo meio Nossas carruagens também tem vila de vanguarda, ótimo Vou dar uma olhada nelas Já que na realidade nova a gente sempre tem que dar uma olhadinha Então temos aqui nossos... como é que é o nome do bichinho? Tuskigores Tuskigores eu acho que são esses bichos aqui né Tomando chicotada Enfim Os minotauros não tem que atacar esperando Então vamos começar aqui Aparentemente eles quiserem ir atacar só por um lado Então melhor pra gente Vamos mandar vocês aqui Vocês aqui Arqueiros vocês vão ficar aqui Os minotauros vão se jogar por aqui E as carroagens ficam aqui Não vamos deixar de sair de dentro da cidade deles Vamos ficar pressionando eles dentro mesmo Quando esse meu grupo entrar a gente pode dar a volta e pegar isso por trás. O bom é que a gente já está perto da cidade, não dá nem tempo dele se organizar direito. A foca é acertar os arqueiros dele aí, porque senão ferrou. Só que sem sair da região que eu coloquei vocês, por favor. Um grupo de pistoleiros aqui perdidos, vamos atacar eles. O Cavalariarqueiro não vai ter muita chance de brigar contra a gente. O Cavalariarqueiro está aqui, eu vou mandar eles atacar o general deles, mas deixa. Vamos entrar na cidade aí. Uma carruagem, eu vou mandar você para cá, para cá e depois aqui. Aqui já está rolando um massacre dos pistoleiros deles. Como eu disse eles não tem como brigar contra a gente, uma cavalaria que não é feita para isso. Aqui nas sociedades também estão conseguindo já empurrar bem facilmente as sociedades deles. E aqui onde está a batalha mais intensa, aparentemente também está tudo tranquilo. Um grupo de pistoleiros aqui, mas a gente já vai cuidar deles. Primeiro, continuar avançando para cá. Não sei se tento ignorar aí o general deles, continuar avançando. Vou mandar minha carruagem daquele vestido ali. Os espadachinhos deles que estão aqui na minha frente. É uma carruagem bem fortinha até. Agora, se eles não me expulsarem, a gente vai conseguir se cercar eles com a própria carruagem. Ignora um pouco esses espadachinhos e venha atacar pelos arqueiros deles aqui. Porque esses sim vão tomar dano. Vocês estão muito machucados aqui, recua. Eu vou pegar os pistoleiros aí gente, que eu preciso ir para ajudar minha carruagem. Eu vou pegar os pistoleiros aí gente, que eu preciso ir para ajudar minha carruagem. Vamos pegar o chaman. Vamos pegar os pistoleiros aí. Vamos pegar os pistoleiros ali. Deixa eu pegar os pistoleiros ali. Vai demorar um pouco para você chegar lá, mas... Logo menos. Vai demorar um pouco para você chegar lá, mas... Logo menos. o minotauro vocês podem vir aqui pegar essa galera aqui vocês pegam isso por trás para os minotauros avançar aqui eles subiram lá para tentar se proteger dentro da cidade não vai dar muito certo para eles vamos lá pegar o general deles com o casuark eu achei que já estava indo para cima mas por algum motivo não está aqui vocês podem se aproximar aqui também se não me engano dá para subir por aqui e descer aqui na na cidade então assim que a gente destruir os espadachinhos aqui a gente faz isso só para acelerar o processo eu vou até fazer o seguinte eu vou botar vocês aqui e agora os ataques de lado aí consegue dar uma franqueada os carros do império tentando bloquear a gente vamos lá os carros já apanharam um pouco aqui mas a gente tem que passar o general pode subir aqui vai dar uma força aqui enquanto o casuark briga lá finalmente tem quase correndo os espadachinhos aqui sobe lá vocês vamos lá e vamos debuta aqui nessa cavalaria carruagem e recurro quero perder vocês já já fizeram o papel de vocês deixa que a infantaria suma vamos para as ídidas também para dar um dano neles embora seja melhor conta graças a senhores Você recua também, deixa o Cazor cuidando aí sozinha Agora subir pelo muro e pegar aquelas unidades por trás A galera deles já está correndo de vez aqui então a gente pode continuar acelerando Embora eu acho que a batalha tenha acabado agora É, acabou Agora é só a gente sair pegando todo mundo aí, saqueando e dilacerando todo mundo que ficou para trás Ok, mais um povoado devastado, vamos devastar e profanar de novo A máscara terrorizante do Ai, jamais encare a máscara terrorizante do Ai, pois nunca sabe o que você verá O nosso xamã aqui, vamos colocar a invasão e o sol púrpura Vamos ver a nossa primeira magia em área de dano ai O que você está usando de Interencantado para usar aqui? Nada Vai estar com o nosso outro carinha aqui, ok Senão eu ia colocar a máscara para ele Agora só falta Aohart Vamos construir isso aqui para melhorar, porque daqui a pouco quem sabe conseguir pelo menos botar umas unidades do exército desse cara Agora o Marenburg pegou o Altdorf É muito legal, assim que eu pegar Aohart eu vim aqui por Karlburg e já vou devastar de novo O problema de ter um único exército para fazer isso é basicamente esse, você vai sair devastando e outra facção vai colonizar a TKS Com cada impacto a terra era infectada mais e mais As raízes de coisas do caos Uma provocação insiduosa que atacava o solo fértil e sugava as raízes de árvores anciãs e corrupia as bestas que convulavam as terras Enquanto o caos infectava as terras como um câncer maligno, as antigas florestas do mundo começaram a sentir as energias corrompidas Os primitivos da terra e as bestas da floresta emergiram sendo uma mesclada de homem e fera Em tempos essa fonte dessas criaturas espalhou através das terras selvagens do mundo Se juntando em lugares escuros antes de atacar liberando guerras sobre a humanidade Era céu limpo, suas forças foram agraciadas com tempo bom, abundância de rações e ritmo acelerado de marcha Por isso a liderança de todos os exércitos de facção aumentou Ok, muito bom Preciso subir de nível Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui E aqui Aumentar o crescimento da ordem é sempre bom Bom, já alcanço a cidade aqui então Talvez essa aqui eu nem preciso lutar Talvez essa aqui eu nem preciso lutar Eu vou confiar que o jogo não vai me sacanear e Não vai preservar minhas unidades por completo né Pelo menos isso Se eu ficar lutando batalhinha pequena assim não é legal Talismã do vigor Aqueles que portam talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a forma mortal Aniquilador Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres Quanto maior for a carnificina mais nutritiva será o banquete Ok, agora é só a gente vir aqui pegar o de Dwarf de volta Porque não estou podendo deixar essa Cidade nas mãos de uma facção do Império né Seria um problema Porém tem me de renomado Vou reduzir ainda mais a manutenção do exército Eu duvido que vou conseguir manter 17 unidades aqui agora né 80 de custo Não vai rolar Tem que ser no mínimo 800 de renda aqui para pegar pelo menos 10 Que hits eu posso fazer aqui Nada que vai me ajudar no momento Vamos passar o turno Bom, para a parte que eu ia ler nesse episódio eu já li tudo né Sobre a origem do caos E a história dessa homensfera Então na próxima eu continuo aí Na ordem dos eventos aqui do Da página que eu pego para ler né A história para vocês Então na próxima parte eu continuo lendo Agora é gameplay puro Então bora Eu sei que eles não vão conseguir manter essas cidades pelo nível da corrupção que está aqui Até eles conseguem montar uma guarnição Mas Outdorf já está com 12 de guarnição E a cidade está no nível 1 Para vocês verem como é perigoso deixar uma facção do Império segurar ela E essas cidades aqui por enquanto é só para eu ganhar level né O importante não é atacar Midland lá em cima Mas sem vassalos vai ser difícil É muito difícil atacar tudo isso aqui sozinho A lua negra A lua negra Seria interessante pegar o de reposição Já que a gente vai ter que lutar várias vezes de novo aí E não estamos precisando de crescimento agora Então vamos pegar o de reposição Vamos ver se consigo atacar com outro carinha Sem ser o Khazrak Vem para cá você Espera aí Agora vamos trazer o Khazrak Agora vamos trazer o Khazrak Para ver se eu consigo acampar aqui do seu lado Para ver se eu consigo acampar aqui do seu lado Com o Khazrak Com o Burgo Possivelmente Espero não perder nenhuma de novo Eu perdi uma unidade aqui com o Khazrak Mas tudo bem Possivelmente Possivelmente eles vão querer me atacar aqui Mas eu consigo recuar Mas acho que quando chegar o exército principal ali Eles não vão querer me atacar Vamos pegar agora Um desse aqui E eu vou juntar dois desse Para pegar mais um desses E eu vou juntar dois desse Pesquisa agora Vou pegar... Mano tensão reduzida Dois projéteis Cria do Khazrak Vou pegar esse aqui que dá o caso de movimento Tem que subir de nível aqui O Xamã Põe Sol Púrpura Tem que subir de nível aqui Eu vou juntar esses dois aqui E ver se eu consigo recrutar aqui também Dois dessa outra infantaria aqui Para substituir né É bem provável que eles vão querer me atacar mesmo Eu já poderia pegar essa aqui Para pegar a carruagem melhor né Mas vamos focar primeiro na infantaria Que é a nossa força principal Eu já poderia pegar essa aqui Cada vez que a gente perder o negócio da infantaria A gente reduz a manutenção do exército O que é muito bom Acho que com o exército ali do auxiliar Marenburgo não vai querer atacar a gente Mas vamos ver né Não foi uma boa ideia ficar muito perto deles Com o exército machucado assim Mas no próximo turno Já está tudo cheio de novo né Então... Eles vieram para cima Mas eles estão bem machucados Então a gente consegue brigar assim tranquilamente Porque eles estão tão machucados quanto a gente E eu praticamente vou usar mais um exército auxiliar Para ganhar esse aqui Então vamos salvar aqui A única coisa chata é que vai atrapalhar meu recrutamento Eu acho Mas... Paciência Começamos com 22 litros de magia Acho que dá para tentar pegar um pouquinho mais aqui Aparentemente não Nossos reforços vão vir aqui da parte de trás Então vamos ficar o mais longe possível por enquanto Para esperar todo mundo chegar Afinal vão precisar de todo mundo nessa batalha Ahn... Vocês aqui Vocês aqui Eu tenho dois generais nesse exército? Ah não, porque o exército auxiliar está junto com o exército do... Que só tem o senhor lá Tá explicado Tá explicado Vai ser... Easy peasy A gente anda escondido A gente não sabe onde a gente está As infantilhas estão bem machucadas Eu vou até evitar usar Não quero que elas realmente morram Então vou deixar elas bem quietinhas aqui Minha carruagem já pode vir aqui É só organizar a casualidade A gente já vai para cima Porque eles tem canhão E não é muito legal a gente ficar esperando Beleza Ahn... Pera ai... Por que não foi o shift? Eu acho que não funciona igual a Jovem Pires Mas... Pera ai... Vamos para cima No caminho a gente vê o que a gente faz Afinal não dá para ver onde eles estão ainda Se o exército auxiliar morrer não tem problema Daqui a pouco a gente pega outro Nossos cães Nossos cães fica vindo aqui para a esquerda Assistei muito arqueiro nesses airs deles. Não sei mais delongas, eu vou até colocar em slow motion, nem precisa ser pausado. Vamos lá, missão suicida ao ataque. Mas praticamente só tem arqueiro nesses airs deles. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Tem um canhão lá atrás também que pode ser bem chatinho. Frans não, eu estou brisando. Caso é que ele vai brigar com o general deles já. Todos os meus arqueiros vai mirar naquela cavalaria deles ali atrás. Vocês vão ver aqui na lateral, você também. Meu xamã, assim que possível, jogue a lua do calypso ali no meio. Mas tem bastante queira do caos para lidar aí. Ainda não estou no alcance de jogar a lua lá, mas já estou. Eu vou mandar vocês virem para cá também, só para vocês ajudarem a pegar esses arqueiros. Não queria usar vocês de combate, mas parece que não tem outra opção. Tem que jogar a lua aqui. Mas parece que tem que chegar mais perto. As crianças do caos vão fazer massacre aqui nesses arqueiros, porque eles não tem unidade anti-grande. Então eu não estou nem tão preocupado. Vamos jogar a lua aqui, na real. Por sorte ela talvez dê a volta aqui e pegue eles. Vamos torcer enquanto eles recuam. Vamos perseguindo aqui eles. Vamos emendar aqui um debuff em todo mundo. Já desapareceu aqui dois grupos deles. Então vocês todos aqui podem ir para cima desses arqueiros deles. Podem sair da cavalaria deles, que eles estão vindo para cima do meu xamã. Carruagem, vem aqui pegar o canhão deles. Meus cães, vem para cá. O meu xamã vai sobreviver, de boa. Já pegaram a cavalaria deles ali. Meus cães, pode aproximar de alguma unidade deles. Umas unidades que atrapalharam a nossa saída até o canhão deles. Mas não vai atrapalhar o suficiente. Vamos ver como está a zona aqui. Ele vem só com um arqueiro brigar com um filho do caos. Ele está de brincadeira com ele. Então os meus generais vem aqui brigar com esse arquileitor deles. A linha aí já está meio perto, deixa só os minotaures perseguindo eles. Vocês continuam aqui perseguindo os arqueiros. E alguém, pelo amor de Deus, pode vir aqui atacar esse canhão que eu já mandei 47 vezes? Eu achei que a gente ia machucar ainda mais o nosso exército. Mas eles nem tiveram chance. Para uma esfera, você só consegue enxergar o exército deles quando eles estão meio perto de você. Então como eles são rápidos, você meio que só enxerga tarde demais. E para um exército que só tem arqueiro igual a desse aqui, é bem perigoso. A gente se divide aí para perseguir tudo o que vocês tem que perseguir, porque senão ferrou. Já perseguiram todo mundo aí, a cavaleia sumiu. Vamos pegar os espadachinhos aqui então. A missão de matar o Wondercrawl acho que já está cumprida, né? Embora ele tenha conseguido fugir, a gente derrotou ele. A gente lutou contra quantos? Dois mil? Deu para matar bastante, né? A gente perdeu quinhentos? Quinhentos não, a gente perdeu mil. Vamos só continuar perseguindo um pouco aqui, vou acelerar um pouquinho aqui. A gente precisa perseguir para não ter que lutar contra um monte de novo. Eu acabei de perceber que eu tinha feito uma burrada na campanha lá. Meu exército auxiliar só permanece enquanto eu tenho 17 unidades no exército. Então no próximo turno provavelmente ele vai sumir, porque eu não vou conseguir recrutar. Ainda bem que ele não sumiu agora, porque senão eu não teria conseguido ganhar isso aqui. Então todos vocês vêm aqui pegar esse Arquileitor, não vamos deixar ele fugir. E acelera de vez agora. E pronto. Vitória incontestável. Ok, ganhamos alguma dádiva do caos aqui, deixa eu ver qual que é. Não perdemos nenhuma unidade por completo, isso é ótimo. Estandard da navalha, dano perforante. Vou colocar aqui. Vamos... Não adianta, devoroso me fez. Eu vou sacrificar, porque esse só é para o exército do gorros. Então não muda nada ele perder a folha bestial, porque ele não tem a unidade que precisa. Não é uma pena que o atributo foi para o gorros né, mas tá bom. E também não adianta nada sem atributo né, porque vai aumentar a renda gerada por portos né, a gente nem vai ter um porto. Caraxifrin tá pegando aqui as províncias do Império também. Vai ser um longo caminho até devastar tudo, tem que eliminar todas as facções que estão em volta. Mas a gente já enfraqueceu o Império bastante e tá ótimo pra mim. A gente liberou aqui um regimento renomado dos destruidores de Drakwald. Os húngurs mais ágeis dos rebanhos vindos de uma das mais antigas florestas do Velho Mundo. Uma rebelião ali em Marimburgo. É, a Mana Lula antes se dispersou né, porque eu tô recrutando e eu tirei a unidade que eu precisava. Mas é de boa, daqui a pouco o exército volta. Vai demorar só mais um turno pra recrutar a unidade que eu quero. Esse regimento renomado é de lanças, então vamos tirar um desse aqui. Vamos recrutar o regimento. Eles não vão se recuperar nesse tempinho, então não tô nem preocupado. Mais um ponto aqui. Agora você que vai recrutar aí pra mim. Mas por enquanto a gente consegue, na verdade... Vamos esperar chegar a última unidade ali pra ver como que vai ficar né. Aproveito melhor esse aqui pra reduzir a manutenção deles. Bônus de habilidade pro Kazrak. Vamos colocar agora esse aqui, que aumenta o alcance de movimento e a chance de se defender de emboscada. Espera aí, na verdade, o que que é isso aqui em cima? Agilidade sobre força. Manutenção reduzida para Sentigore e Zungor. Aumenta a manutenção de Minotauros e de Gores. Queda de Gorkwold. Bônus de vestido aumentado. Render corrente de sagos aumentado. Render corrente de devastação diminuído. Manado Lulante. Interessante. Um Senhor das Feras Lendário. Relação Diplomática mais cinco manadas de uma esfera. Esse aqui é bom de colocar. Reduza Liderança. Aumenta a velocidade. Diminui o custo de recrutamento. Aumenta a duração... Diminui a duração de recrutamento. O bom vai ser mesmo quando eu colocar esse aqui. Porque aí é só bônus. Vamos colocar esse aqui. O Senhor das Feras Lendário. Ahn... É, eu não tenho mais a ver se ele vai mandar ele atacar vocês agora. Então... Vão lá se esconder no lugar que vocês quiserem enquanto eu termino de recrutar aqui. Tem que botar adquirido hein. Emboscador. Por cima, por baixo ou pelas sombras. Esse aqui é o que? Um axé. Esse aí sabe como, quando e onde atacar. Passou vários turnos em atitude de emboscada. Chances de sucesso de emboscada mais cinco porcento. Chances de se defender mais dez porcento. Ok... Marenburg aqui foi burro. É que como a gente tá escondido eles acham que tá vazio aqui né. Eles vêm aqui e colonizam a ruína. Mas... Tá bom né. Tipo as vezes você coloniza a cidade e quando você percebe que você terminou de construir a casa você tá cercado de uma esfera o tempo inteiro. Só que você duvelhou. Mas assim como eu acompanho do caos eu vou dizer que essa aqui provavelmente vai demorar também. Porque jogar como horda é complicado. Por justamente esse negócio de eles ficarem ocupando as ruínas que você devasta. Tipo todas as ruínas que eu devastei já estão ocupadas né. Pra vocês terem noção do problema que vai ser. O Altdorf eu acho que vai morrer pela rebelião ali. Olhar da escuridão. Nossa dedicação à loucura e destruição até ganhar graças ao deus do caos. Que desejam recompensar com uma dádiva nossos atos calamitosos. Mas podemos recusar. É o que faremos ou aceitaremos a oferenda devastadora? Aceitar a dádiva e te ganha graciação. Rejeitar a dádiva e te ganha crescimento. Eu vou aceitar a dádiva. Não acho que aquele exército vai querer brigar com a gente né. Só pra me livrar do Edward de vez aqui. Então a guardação aqui tem que estar boa né. Não tem nenhum exército aqui perto que possa atacar o exército do Goose. Então acho que eu posso ir sem preocupação ali pra cima de Altdorf. Ou eu já posso ir ali em cima brigar com o Mini High né. Fejo muito tempo. Poderia trocar também a minha infantaria aqui por uma melhor ainda. Mas não tem como eu manter isso agora. Preciso pelo menos pegar esse aqui que reduz a manutenção do exército. Aí quem sabe eu consigo. Enfim, em todo caso vamos aqui atacar Altdorf. Para tirar esse aqui das mãos de Maremburgo. Liderança mais 5. Vamos colocar aqui pra vocês. Não sei porque aqui está tão baixa que a resolução automática né. Eu posso conseguir duas toas em um único turno então vou esperar. Vou atacar agora. Sem problema. Faço o turno. Mais uma vez a gente fazendo cerco em Altdorf aí. Mas acho que eu vou subir mesmo agora e atacar as facções ali de Mirenheim Nordland. Para ver se as tribos de Norska descem aqui para dar uma força. Eu nem reparei que tribo de uma esfera que está viva ainda. Deixa eu ver. Já que tem aquele negócio que reduziu os exércitos dele agora. Vamos ver. Só tem uma tribo de uma esfera viva. Então o negócio realmente está funcionando pelo menos. Mas daqui a pouco vai surgir as outras. Tomara que surjam aqui na minha região que eu estou né. Vai dar aquela força. O inimigo interno. A nobre dos impérios venerando os poderes destruidores buscando a graça dos deuses na forma de benesses heréticas. Vamos permitir que esses todos indignos flertem com os deuses do escuro ou vamos por fim a eles anseios ignorantes. Se a gente permitir que eles continuem a gente ganha a corrupção do caos em todos os personagens. E matá-los a gente ganha a fúria bestial e reduz a corrupção do caos. Eu vou matá-los. Eu quero a fúria bestial para mim. Então o nosso Mago subiu de nível. Coloca só o Púrpura de novo. Vamos ver aqui como é que está agora a resolução automática dessa bagaça. Ainda está meio a meio. Eu vou ter que lutar isso aqui então. Então vamos lá fazer o Cerco Antdorf pela segunda vez gente. E depois arpar daqui porque o resto vai morrer para a rebelião. Ok, vamos tentar fazer isso mais rápido possível porque o vídeo está ficando meio grande. Eu não planejava que ele ficasse tão grande. Mas infelizmente eu tenho que fazer aqui o Cerco. Não é nem felizmente. É mais porque eu não gosto de deixar o vídeo muito grande para vocês assistirem mesmo. Fica ruim, eu sei. Garqueiros aqui. Não sei se esperem aqui atrás. Vamos começar. Garagem duas tuas de cada lado. Vamos lá quebrar o portão ainda. Deixar só as escadas para fazer o trabalho. Vou dar aquela acelerada até as tuas chegarem de perto. Os arqueiros fiquem aqui escondidinhos. O próximo Shaman vai durar 2 segundos ali em cima. Vou tirar ele daqui. Os escadas chegaram. Agora é só a hora de massacrar geral. Os arqueiros podem começar a chover e flash nessa madeira ali. E a nossa fantaria que subiu vem aqui pegar os arqueiros. Os arqueiros. Espero que eu não tenha que voltar nessa cidade de novo. O pior é que o ultimo vídeo acabou com o Sir Ganttdorf e o segundo também acabou com o Sir Ganttdorf. É XP de graça pelo menos. Já atira nesse aqui que está mais vulnerável. O outro está escondendo aí. Seis vagas. A energia dos 2 lados em cima. Estão a escada pela frente deles. O outro está cercado também. Veja a gente dos 2 lados, subindo pela escada da frente deles. Eu esqueci que você estava junto com a gente, hein? Esse grupo está bem machucado também... Vamos pegar para o próximo... Vamos botar nossos arqueiros aqui no muro para atacar a cavalaria deles lá embaixo... A gente estava conseguindo atirar flechas escondidas... Eu até poderia deixar, ver se uma rebelião ia devastar Outdorf... Mas aí eu ia dar tempo deles fortificar a cidade... E aí a rebelião com certeza não ia fazer nada... Ao menos que esteja uma facção aqui... Tipo, a última cidade que eles pegaram é Outdorf... Eu sei que eles vão conseguir manter... Mas Marienburgo dá muito dinheiro ali... A cidade que eles têm de Marienburgo... Então eles conseguiriam fortificar isso aqui fácil fácil... Então não é bom dar esse mole... Eu vou ajudar a pegar esses piqueiros aqui... Enquanto nossos arqueiros se posicionam aqui no muro... Não vou lá ficar machucando minhas unidades à toa... Contra essa cavalaria aí... Contra essa a cavalaria... Mas... Eu vou te ouvir... Eu vou te ouvir... Não vou te ouvir... Eu vou te ouvir... Não vou te ouvir... É só a galera voltar para o muro... Não sei porque eles desceram... E aí atrapalhou toda a minha estratégia Vocês correram, pera aí tem montantes aqui na frente, então vai só os dois melhores grupos ali Agora sim eles voltaram, todo mundo no muro, agora só a cavalaria tomando flechada aí A melhor coisa é você colocar arqueiro no muro desse jeito e metagalhar quem está embaixo A maioria não seria metagalhar porque eles usam armas, não metagalhadoras Arqueiará? Sei lá Esse aqui é casual que afeta os aliados na liderança Interessante Quero ver quem derruba esse aí Tá escutado ali Quase quebrando o bordão, finalmente Gente A gente vai ter que descer ali, senão vai demorar uma vida pra acabar isso aqui Quebrou o portão, então é hora de invadir Vamo lá galera Vamo lá galera Agora quem tá no muro eu ia sugerir vocês saírem daí pra defender o portal, mas... Não todo mundo, menos vocês, vim aqui pegar essa cavalaria deles Mas olha que pode cair brigando com os montantes Mas olha que pode cair brigando com os montantes Fica aqui atrás pra cercar essa cavalaria deles Aí vai acabar rapidinho Aí vai acabar rapidinho Vocês vim pra cá pegar esses besteiros Então Você já pode atacar aqui, você ataca grupo no meio, você ataca esse... Fechou Literalmente É um grupo de montantes que tá aqui, mas... Flash é de cima Flanco de todos os lados Ainda vou fazer melhor, vou jogar o debuff aqui Agora a vida deles vai sumir fácil fácil Fora que esse debuff é doido da liderança Acabou Ok Vamos só... Spoiler e devastar Na verdade eu tô com um evento que perco crescimento aqui, né? Perco corrupção, esquece Então é só spoiler e devastar mesmo Não ganha quase nada Agora... É só a gente sair daqui E vamos rumo a Midland E fazer a amizade com esse forte do bronze aqui Vamos ver se ele se expande E ajuda a gente a destruir o Império O que que tem de bom aqui? Coço de construção diminuído Fura primitiva Império de lismo Força da arma aumentada pro exército senhor é bom Quero Se a exército dele fica mais forte Pra você, pode pôr o termido e renomado Melhoria de ordem Cinco mil Vamos construir aqui a melhoria de ordem então E passo tudo Até a gente chegar em Midland ali Nossa... Nossa... Nossa malada Luland já voltou Não vou interceptar eles Eu não vou interceptar eles Eu vou recusar o ataque Agora ele quer atacar o Khazrak, essa bandeira de fogo que eu vou colocar pra vocês Vamos recuar também, porque eu acho que ele quer colonizar a cidade aí Eu poderia brigar, mas não vou no momento Deixa eles pegarem a cidade que eles querem, vamos ver se eles vão conseguir manter Agora eu acho que eu tenho uma missão aqui pra devastá-la Pra ganhar o touro de bronze com o exército, que é muito forte, então possivelmente ele vai substituir o gorros na liderança Tem que fazer os eventos das pedras aqui do rebanho, a mais pedra que tem aqui é do castelo de Hortois, que é do de Tizente O cara que Ziftin continua pegando as cidades aí Mas eu vou encerrar essa parte por aqui, gente, porque o vídeo já está bem grande Então se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal E vejo vocês na próxima parte da campanha do Khazrak, e tchau! Tchau!